Revista 7, edição 143 de maio de 1999. Essa revista é muito marcante pra mim, assim só, eu já tô tendo saudade aqui só de olhar pra essa capa. Todas as matérias, especialmente essa matéria sobre o Matrix, que foi o meu primeiro contato com esse filme. E aí depois eu vim no cinema e o resto é história. Que demais! Então, vamos lá, pessoal! Vamos continuar aqui a série. E aí, todo domingo, a não ser que aconteça algo aí excepcional, e eu aviso, a gente tem vídeo novo sobre as Revista 7, mostrando as Revista 7. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, considere se inscrever se chegou aqui por causa da Revista 7. Aqui no canal, muitos vídeos sobre colecionismo, sobre cinema. Seja bem-vindo aí ao canal. E pra quem já tá aqui, muito obrigado sempre. Promoção exclusiva, set blockbuster, alugue dois filmes e só pague um. Olha só, hein? Promoção aí. E aqui em cima, entrevista com Sandra Bullock e Ben Affleck. Lá do filme Forces of Nature. Vamos ver também. Muito marcante essa capa aqui pra mim. E vocês vão ver, a matéria do Matrix é muito legal. Henry Reeves salva o mundo em Matrix. O filme mais espetacular do ano. Lembrando que esse filme se tornou o que se tornou depois da estreia, assim. Não é que antes, assim, o pessoal tava prevendo, né, e tal. Não, é quando estreou e o pessoal viu o filme que virou o fenômeno que virou. Edge TV, conhece as duas faces da fama ao lado de Matthew McConaughey. A do Sandler. Descubra quem é o novo Jim Carrey. Olha só. Novos vídeos, 37 lançamentos pra ver em casa. E Chateau. Nossa, o Chateau, quem tá acompanhando a série, tá vendo a novela que foi o Chateau. E tudo mais. E aí tem até crimes de responsabilidade fiscal e tudo mais. Essa produção, Guilherme Fontes, foi fogo. Propaganda aqui de um filme do Duff Lohgren. Aqui o que a gente vai ter a cada página. As matérias principais. Mais uma vez aí, o Ken Reeves, imagem icônica de Matrix, como Neo, Neo. Aqui as cartas dos leitores. A foto aqui da Fernanda Montenegro. Aquela sessão entre leitores, né, do pessoal, antes da internet se popularizar. Conversando aí. Compre toda a série Waking Teto em VHS. Pago qualquer preço. Qualquer preço, olha só. Vamos ver uma outra aqui. Se você é fã de Anne Hatch e Brad Pitt, escreva-me. Olha só. E aqui as edições anteriores. Duro de... Propaganda que dá 100% o vídeo, mais uma vez. VHS continua, mas a gente já viu nas últimas revistas aí que DVD começa a pintar também. Um dogma duro de engolir. Porque o novo filme do diretor, ator e roteirista Kevin Smith está incomodando tanta gente. Mes antes de chegar aos cinemas. Aquelas polêmicas e tal, meu. O filme tem lá de polêmico. Alanis Morissette interpreta Deus e tá tudo certo. E é um filme divertido. Aqui algumas notícias rápidas. Uma loucura de casamento. Ah, tá. Esse aqui eu acho que seria as primeiras tentativas de fazer o filme. Que no final das contas acabaria sendo o Jim Carrey e o McGregor, né? Anos depois. Playboys, não dei isso castigado. Depois foi bastante como esposa de Keanu Reeves. Em O Advogado do Diabo, encararam o gigante e empoderoso Joe. A bela atriz Charlysterão tomou um grande susto fora das telas. A estrela da edição de maio da Playboy americana era ninguém menos que a própria Charlyze. Olha só. A sessão foi feita há alguns anos para um book pessoal. É claro que a atriz ficou chocada e botou a boca no trombone. Segundo a revista, entretanto, a própria Charlyze assinou o contrato que permitia que as fotos fossem publicadas. Algumas vezes o passado condena mesmo, não é? Que coisa, olha só. Não lembrava disso, não. Picaretagem ainda da Playboy. Independente de ter assinado o contrato lá na época ou não, mas enfim, picaretagem. A Morte de um Super-Homem, o Kirk Allen, que interpretou o Super-Homem na TV. Reese Witherspoon. Que está aí também, até hoje aí, produtora, várias séries, muito legal. A volta do Alfio, o termoso, começou a brincadeira, Star Wars Episódio 1. Filas, malucos adiantados. Pode parecer um tremendo exagero, mas tem gente que já entrou na fila para assistir Star Wars Episódio 1. A cada revista, estamos aqui antecipando a revista do Episódio 1. Gente, isso aqui foi uma loucura. Foi uma loucura, assim. Pessoas que ficaram semanas na fila para o Episódio 1, gente. Vocês não têm ideia. Isso não se repetiu nunca mais, assim. Eu acho que foi o último momento em que isso aconteceu. Eu nem sei se é possível hoje em dia acontecer isso. Mas nem com os filmes da Marvel. Nada. Não tem coisa que vai mobilizar que nem mobilizou o Episódio 1. Vocês não fazem ideia. Confusão de primeiro, silêncio de 1902. Bom, a gente sabe que isso não aconteceu. O papo com o Tony Garrido. De Orfeu. Mais takes aqui. Angelina Jolie, Drew Barrymore, Cameron Diaz. Novas Panteras. Angelina Jolie não foi, né? Seria a Lucy Liu. Incrível. Em busca de recompensas. Podem voltar a dividir a cena. Eles voltaram? Eles voltaram, né? Mas naquele filme dirigido pela Jodie Foster, inclusive. Mas foi alguns anos depois disso ainda. Demorou um pouco. Vários anos depois disso. Robôs mais humanos da Telona. Então, uma lista aqui de robôs das Telonas. Número 5. Robô. Robby Bate. Bishop. Pistolero. Data. C-3PO. Temiu. Amo e odeio com Kevin Costner. Amo meus filhos. Que bom. Odeio. Divórcio. Ser uma figura pública. É. Faz parte, meu amigo. Tá achando que... Aqui propaganda de DVD, como eu falei, né? A gente começa a ter essas edições da Columbia TriStar. Já tinha aparecido na outra revista. Bonito, não. Bonito, não. É lindo. Oh, que bacana. Crime Verdadeiro. Filme fraquinho. Mortos de Fome. Também fraquinho. Uma produção super conturbada. E acabou saindo um filme mais ou menos. Desconstruindo o Harry. Eu gosto bastante desse filme. Aqui, Elizabeth Churro. Jalen. E o Billy Crystal. Wanda me luta... Fala muito e luta pouco em Legionário. Que coisa. Meu Marcelo favorito. Bem ruim. O Legionário também. Irregular. O Corruptor. É um filme que começaram... O pessoal trazendo o Chow Yun-Fat por causa da fama dele. Com os filmes do John Woo. Especialmente lá em Hong Kong. Teve no começo dos anos... No final dos anos 90. Ele fez vários filmes em Hollywood. Tentando capturar a magia daqueles filmes de Hong Kong. Os diretores, infelizmente, não correspondiam. Mas é um filme bacana. Eu gosto desses filmes de Hollywood do Chow Yun-Fat. Eles não são muito bons. Não tem mais... Assim, gente. Não tem nem comparação com os filmes de Hong Kong. Especialmente os do John Woo. Mas eu tenho um certo saudosismo. E faz muito tempo que eu não vejo. Preciso rever. Nunca fui beijada com a Drew Berman. Adoro essa comédia. Simples como a Mar. Estrada Alucinante. Com o querido Patrick Schreiz. O Rei da Água. Filme péssimo. Que foi um grande sucesso de cinema. Assim, não é nada... O Adam Sandler, do tipo de filme que ele faz, das comédias... Tem outras bem melhores. O Maluco no Golf. Outras, assim... Aí vai do gosto de cada um. Mas são bem melhores que esse. O Rei da Água foi realmente... Sei lá o que aconteceu para esse filme ter feito sucesso na época. Mas é bem fraquinho. Forças do Destino. Que estava ali na capa. É divertido. Eu gosto desse filme. Não é nada demais. Mas eu acho divertido. Eu sou muito fã da Sandra Bullock. Eu confesso. Ela é muito carismática. Eu adoro ela. As Profundezas do Mar Sem Fim. Grande atuação da Michelle Pfeiffer. Ela está maravilhosa nesse filme. Eu lembro que... Tinha... Um grande buzz. Para ela estar nas premiações. Mas eu acho que isso não aconteceu. Se eu estiver errado, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas acho que ela acabou não sendo indicada a muitos prêmios. Ou coisas assim para esse filme. Mas é uma das melhores atuações da carreira dela. Maravilhosa. E aí a matéria de capa. Matrix. O Matrix. Filosofia Kung Fu e Ken Reeves. Prepare-se para conhecer um estranho mundo virtual na ficção científica mais espetacular do ano. Esse filme foi uma grande surpresa. Uma grata surpresa. A pré-produção e tudo mais. Até ficou sabendo-se de coisas. A Warner apostou. Mas quando ele estreou. Ele foi ganhando tamanho. Ele foi ganhando corpo. Ele foi ganhando fama. As pessoas foram pirando. Não era um filme que já tinha uma antecipação. Para fazer uma comparação, por exemplo, com o episódio 1. Que foi do mesmo ano. Mas assim, fica inegável que o grande filme, o blockbuster pelo menos. E eu diria até que um dos grandes filmes, que eu não vou lembrar de todos. Mas dá para falar que sem dúvida nenhuma um dos grandes filmes do ano de 2000, de 1999, foi Matrix. E ele trouxe de fato sim. Ele é uma influência até hoje. Tal qual o Blade Runner foi nos anos 80. Matrix foi nos anos 90. No final dos anos 90. As vésperas do novo milênio. Aqui o processo do Bullet Time. Isso aqui está gravado na minha memória. Pessoal, isso aqui foi a primeira vez que eu vi isso. Que eu vi esses bastidores. Que eu vi como foi feito. Só depois que eu mergulharia quando Matrix saiu em DVD. Foi um dos DVDs mais badalados da época. Eu lembro que tinha um amigo meu, Daniel. Um abraço, Daniel. Lá em Etibáia, que tinha projetor. E eu lembro que a gente foi assistir na casa dele Matrix em DVD. E assim, era um filme que estava sempre... Todo final de semana era Matrix em DVD lá na casa dele. Que tinha um sistema de som e tudo mais. O DVD do Matrix maravilhoso. Com muitos extras. Foi um dos grandes lançamentos em DVD. Do começo do formato. Acho que ele ajudou muito o formato, inclusive. Acho que muita gente entrou no DVD por conta de Matrix. E também muito por causa dos extras. Que filme maravilhoso. Uma grande influência até hoje. Visualmente. Figurino. Trilha sonora. Muitos filmes. Nos anos 90. No final dos anos 90. Começo dos anos 2000. Todos os anos 2000. Era basicamente cópias de Matrix. O pessoal tentando repetir a fórmula de Matrix. O efeito bullet time. Usado em muitos filmes. Até depois em filmes de comédia. Tirando sarro. Mas enfim. Os figurinos pretos. Um dos primeiros grandes blockbusters pós. Que já via isso. Era por exemplo. Os filmes dos X-Men. Em vez de beber da fonte dos quadrinhos. Eles beberam da influência de Matrix. E aí. Aqueles uniformes pretos para todo mundo. Um filme fantástico. Fabuloso. Matrix. O primeiro. É uma obra-prima. Os outros. Não considero. Os outros dois. Mas eu. Aí tem. Depois a gente chega lá. Quando chegar nessas revistas. Mas. Gosto muito de todos. E estou empolgado. Para o novo filme. Que vai sair. Esse ano. O ano que vem. Não é isso? Ainda muito loucos. Bill Nye. Sempre maravilhoso. Gosto demais do Bill Nye. É de TV. Comete uma córdia. Um filme que fez um sucesso na época. Teve várias comparações com Truman Show. Na época. Mas esse aqui. É uma comédia. É um outro esquema. É diferente. E não acho. Eu não acho que também envelheceu tão bem. Mas. Eu lembro de gostar muito desse filme. Na época. Bem divertido. Jenna Elfman. Que. Ah. Eu não entendo. Assim. Certos. Empresários. Aí. Que não fazem certas carreiras da certa. Porque ela. Ela é incrível. Adoro ela. E não vingou. Né. Muito no cinema. Ela estrelou também. Mais ou menos nessa época. Aquele filme. Tem a fé. Dirigido pelo Edward Norton. E com Edward Norton. Ben Stiller. Que é muito legal. Ela é muito carismática. Adoro ela. E nunca vingou. Nos cinemas. Como vingou na TV. E mesmo na TV. Depois. Não teve o mesmo sucesso. Que teve lá. Na época de Darwin e Greg. Nossos atos estão na TV. No rádio. Em todo lugar. Mas será que isso os incomoda? Aqui uma matéria com. Atores. Artistas brasileiros. O que é isso aqui? Receba três CDs. Você assinava aqui. Escolha seus CDs e receba em casa. Olha só. Não lembrava disso. Você ficava sócio. R$14,95. E recebia três CDs. Enfim. Relíquias aí do passado. Patrícia Pilar. Mega Falabella. Angélica. Neyla Torraca. Julia Lemertz. Gloria Pires. Que não é a mãe do Fiuk. Tá gente? Adam Sandler. O Rei do Riso. E. Eu gosto. Eu não gosto do. Eu não gosto do tipo de humor. Do Adam Sandler. Eu não gosto muito dele. Como comediante. Eu não acho ele tão engraçado. Mas eu gosto dele como ator. Os filmes que ele faz. Que não são de comédia. Ele é um ótimo ator. Eu acho ele um ótimo ator. Mas eu não sou muito fã dele. Como comediante. Ele não me faz rir. Particularmente. Mas eu sei. Que ele tem muitos fãs. Muita gente bacana. Muita gente gosta dele. Os filmes dele fazem sucesso. Não atoa. A Netflix tem um contrato com ele aí. Mas aquilo que eu ia falando. Se você pegar. Mesmo esses filmes dele. O Rei da Água. Nem se compara. Por exemplo. O Paizão. É bem melhor que o Rei da Água. Afinado do Amor. Nossa. Afinado do Amor eu adoro inclusive. O Maluco no Golf. Herdeiro Bobalhão. O Rei da Água é muito ruim gente. Um dos piores filmes dele. É um mistério. Esse sucesso que o Rei da Água fez. Ben Affleck e Sandra Bullock. Mais uma vez aqui. Aí vai ser a entrevista com eles. Os dois aqui naquele momento. Final dos anos 90. Em seus auges. O Ben Affleck vindo de Oscar. Sandra Bullock em alta. Muitos filmes de sucesso. Nesse período. Os dois aí. Em plena forma. Auges aí. De suas formas físicas. E beleza. Os dois. Muito belos. Nesse filme. Chateau. Então a matéria que eu falei ali. Sobre. Tá aqui. Com Marco Rica. O filme do Guilherme Fontes. Que é um dos grandes escândalos e casos aí. Notórios do cinema nacional. Recente. Sobre a produção atribulada. O estouro de orçamento. E tudo mais. E os anos que demorou pra sair. O elenco cor-de-rosa de Casablanca. Conhece os amigos gay de Bogart. No filme mais famoso da história. Casablanca. Segundo o diretor. Bogart trabalhou com fadinhas. Que absurdo. Que absurdo. Tem as histórias assim. Muitos. Integrantes do elenco de Casablanca. Homossexuais. Enfim. E aí a matéria fala sobre isso. E o Rafael Bogart daquele jeito dele lá. Todo machista. E machão. Ah. Que bom que a gente superou essa época né. Mas Casablanca é maravilhoso. Quem vai ficar com o Mary. Em vídeo de lançamentos. Cinco estrelas. Como eu falei. Eu acho que. Humor. Eu ouvi outro dia isso. Num podcast que eu ouço. Que o humor. Diferente dos outros gêneros. Ou de outras coisas. Ele é muito. 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 Ligado. A sua época. A seu período. Então ele é muito difícil de envelhecer. E envelhecer bem. Dependendo do humor que você faz. Então os filmes dos irmãos Farley. Fizeram muito sucesso nos anos 90. Começo dos anos 2000. Mas eu acho que hoje. Não tem graça. Mudou. O mundo mudou. E tudo bem. É bom isso. Mas eu achei bacana essa reflexão. De como o humor está ligado. Ao período. Ao local. A cultura. Diferente de outros gêneros. Né. Aqui. O show de Truman. Maravilhoso. Blade. Caçador de vampiros. Bem legal. Já falei aqui. Algumas vezes. Né. O diretor. O Stephen Norrington. Que depois viria a dirigir. Alguns anos depois. A Liga Extraordinária. Que. Selaria com caixão. A carreira dele. Coitado. Vídeos mais alugados. Eu adorava esses rankings. De vídeos mais alugados. Era muito bacana isso. A máscara do Zohar. Magedon. Principal suspeito. A negociação. O KVX. Tempestade. O Olhos do Serpente. Seis dias. Sete noites. Brincando com a morte. E os Vingadores. E aqui. Os telefones. Eu liguei muito para algumas dessas. Eu lembro de ligar para a Sikvídeo. Para pedir. Pôsteres de cinema. E eu consegui. E eles me mandaram. E eu tenho pôsteres até hoje. Que eles me mandaram. Muito legal. O Aprendiz. Na época eu gostei muito. Preciso rever. Doguara. Infame. Bryan Singer. Após todas as coisas que vieram à luz aí. Dos abusos dele. E tudo mais. Hanabi. Do Takeshi Ketano. Adoro. Gosto muito do Takeshi Ketano. Tanto quanto diretor. Como ator. Muito bom. Eu lembro de Hanabi. Já assisti na época. Muito bom. Estar das Sombras. Muito legal. Do Alex Proyas. Também um filme super influente aí. Deuses e Monstros. Já comentei aqui. Uma grande atuação. Do Ian McKellen. Ronin. Eu amo. Esse aqui. Um dos meus primeiros. Blu-rays. Inclusive. Sensacional. Assisti no cinema. Maravilhoso. John Frankenheimer. Formiguinhas. Que acho que não envelheceu tão bem. Especialmente a animação. Quando você tenta fazer uma animação. Mais realista. Digamos. Tende a envelhecer pior. Os filmes da Pixar. Que vão mais para o lado. Lúdico. E tudo mais. Envelhecem melhor. Isso serve para. Para os videogames também. Vidas em jogo. Um dos meus filmes favoritos. Do David Fincher. Maravilhoso. Lembro de ver no cinema também. Incrível. Cartas na mesa. O filme que me deixa sempre com vontade. De voltar a jogar a poker. Muito divertido. Propaganda. Vídeos para pular do sofá. Você gosta de sentir medo? Então prepare-se para bons sustos com esses 10 ótimos suspense. Parceria aí com a Blockbuster. Porque eles estão com a promoção ali que vocês viram na capa. Aqui endereços no Brasil todo aqui das Blockbusters. Para onde vamos? Novas Blockbusters. Hoje em dia não tem mais nenhuma. Então aqui Breakdown, Pânico, Beijos que Matam, Psicose. Acho que eu já comentei. Mas vale só relembrar. Porque vai que você não viu em outro vídeo. Pânico. Eu assisti em casa. Aluguei em VHS. E pela capa. Pela descrição. Eu sabia que era tipo um filme de terror. Mas eu fui pego de surpresa. Lá em 97, 98. Que eu aluguei. E assisti. Não fazia ideia do que era o filme. E eu fiquei muito surpreso. Foi muito divertido. Eu assisti de madrugada. Levei bons sustos. E fiquei fã da série. Foi sensacional. Outra caixa. Advogado do Diabo. Beijos que Matam. O Iluminado. Bacana. Casamento do Meu Melhor Amigo. Que eu adoro. Continua muito bom o filme. Dílian Roberts. Rainha dos anos 90. E do começo dos 2000 também. Mas dos anos 90 especialmente. A década da Dílian Roberts. Quando você vê a filmografia dela. Os filmes que ela fez nos anos 90. Meu Deus. Todos icônicos. Todos sucessos. Incríveis. Incríveis. A filmografia dela nos anos 90. É sensacional. Anastasia. Muito bacana. Já mostrei aqui as edições em Blu-ray. Inclusive lançadas recentemente. Aqui no canal. Pacotaço. Sean Connery. Copland. Bacana. Festa em Cannes. Isso aí. Melhor. A TV paga aqui. Então. Destaques na época. Da TV paga. Daí vinha. Escrito aqui. Que dia que ia passar. Que horário. Telecine. Dias de 29. Às 21. Às 5 da manhã. E aí dia 31 às 19. Outros tempos. Hoje em dia não tem mais isso. Se acessa na própria TV. A programação. Ou no app. Isso aqui. Foi-se. É Shakespeare que não acaba mais. Várias. Adaptações aí. Das obras de Shakespeare. Muito barulho por nada. Uma das minhas favoritas. Eu amo. Eu amo esse filme. Do Kenneth Branagh. Aquela sonora maravilhosa. Do Patrick Doyle. Assim que a minha humanidade. James Dean virou um mito. Neste épico. Com o Rock Hudson. E Liz Taylor. Pois é. Giant. Quatro vezes Mel Gibson. Então lançamentos aí. VHS. Máquina Mortífera. Quatro. Operação Tequila. Eternamente Jovem. E Maverick. Gosto de todos. De todos esses. Trilhas Ecléticas. Guerra. Os quadrinhos do 300 Esparta. Livro sobre Brad Pitt. Corrida Especial. Nossa. Star Wars Episode I Race. Quem jogou esse aqui? Esse aqui foi um dos primeiros jogos. Que eu joguei. Aqui está falando. console 64. Console 64. Mas eu joguei no computador. Eu joguei no computador. Em 2001. Então dois anos depois aqui dessa revista. Eu teria o primeiro computador. E aí eu jogaria muito Star Wars Racer. Eu amo esse jogo. Foi relançado recentemente aí para os consoles. Não foi um remaster total. Mas é possível jogar nos consoles. Eu amo esse jogo. Quem joga. Quem ama esse jogo aí também. Quem jogou muito. Por favor. Deixe aí nos comentários. Eu amo esse jogo. Ótimas lembranças. Tunando meu pod racer. Demais. É demais. E na próxima revista. Chegamos. Aê. Star Wars Episode I. Ameaça Fantasma. Nossa gente. Isso aqui foi fabuloso. Estou pensando até. Fazer um vídeo aqui no canal. Para falar sobre. Essa estreia. Sobre como foi na época. E tudo mais. O que vocês acham? Se vocês curtirem a ideia. Por favor. Deixem aí nos comentários. Pedindo. Deixe o seu like aí. Se você não é inscrito. Aqui no canal. Por favor. Considere. Se inscrever. E é isso pessoal. Ótimo volume aqui da revista 7. Muito marcante. Filmes marcantes. E no próximo. Star Wars Episode I. É isso pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Grande abraço. E até mais.